Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Biano Alves, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, divulguem para que possa chegar até outras pessoas que queiram aprender um violãozinho mais simplificado, né? A música de hoje é a música do Chitãozinho Chororó, Páginas de Amigos, uma música que tem umas guitarras aí legal, porém nós vamos fazer uma adaptação para o violão, uma adaptação um pouco mais fácil, mas requer um pouco de treinamento também, eu aconselho vocês a todo dia pegar um pouquinho, ter um pouco de paciência, porque é devagar que a gente vai conseguindo fazer as coisas, então tu pausa o vídeo, dá uma olhada, vê as marcações aqui, vê onde é que está os dedos, né? E ter um pouco de paciência que eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar, vão conseguir tocar, certo? Quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, estou muito feliz, estou surpreso também com tantas pessoas se inscrevendo aí, as pessoas comentando aí, muitas críticas, muitos elogios, as críticas são muito legais para poder a gente melhorar a cada dia, desde que seja crítica com respeito, né? Eu acho legal, eu dou maior valor nisso também, e eu sei que tem muita gente que está iniciando no violão, está tentando tirar a música de ouvido, então, e tem muitos também no canal que já está no nível mais avançado, né? Então o que a gente está tentando fazer aqui é ajudar as pessoas que estão tocando menos a tocar mais, os que estão tocando mais, né? Já conseguem ouvir as coisas ali, identificar algumas coisas e falar, ah, mas está faltando tal coisa, está faltando isso, isso, aquilo. Para as pessoas que querem uma coisa mais detalhada, deixa seu telefone aí, que eu entro em contato, a gente combina para ver como que faz, para tirar a música mais a fundo, né? E aqueles que estão começando, que estão no nível mais iniciante, que olhem aí, pausem o vídeo, dá para pausar, voltar, olhar direitinho, né? E é isso aí, pessoal, bola para frente. Vamos começar, eu fiz os vídeos aí, bem lentinho e da velocidade normal e depois eu volto explicando passo a passo aí para vocês, certo? Vamos lá! Bom, essa música, o tom dela é original. original mesmo é dó sustenido, né? Mas nós vamos simplificar, colocá-la em dó. Eu já vi até o chitá um instaurado tocando ela em dó, muitas vezes. A introdução é aqui. Vai começar em dó. Tem um lance de violão no começo Mas já vamos entrar direto no solo Então, Dó Sol com baixo em Si Fá com baixo em Lá Você vai montar ele dessa forma aqui Terceira casa Corda 4, dedo 1 Seu dedo 3 Na quinta casa Corda 3 E o seu dedo 4 Na sexta casa Corda 2 E o seu dedo 2 E aqui, ó O seu dedo 2 na quinta casa Sexta corda Esse acorde Vocês vão se deparar ele em muitas músicas Essa inversãozinha aqui é um Fá Então vai ser Dó Sol com baixo em Si Isso aqui É um Dó Vai fazer o acorde de Dó Vai oitavar aqui, né Você vai colocar o dedinho aqui Na terceira casa Corda 1 Vai fazer o acorde de Dó Só que vai Colocar o seu dedo 3 Na sexta corda aqui, ó Casa 3 É um Dó com baixo em Sol Então é Sol Para a introdução Vamos de novo Levada Aquela levada Bem simples, né Abaixo Muito simples Vão 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 Isso aqui é o Sol mesmo que eu faço, né? Só que eu faço, tem gente que faz assim, eu faço assim, com o dedo 3 aqui na terceira, sexta corda, e o dedo 2 na segunda, casa, quinta corda, e o dedo 4 aqui, ó, na terceira e embaixo, primeira corda, certo? Vamos lá pro solo agora. Pessoal, o solo dessa música é bem tranquilo de fazer, fácil, é um solo lento, né? É um solo rápido, ó, vai partir aqui da sexta, arrastando até a oitava casa, corda 2, ó. Aí voltou, quinta casa, corda 4, dedo 1, a mesma coisa. Aí aqui é o dedo 1, na quinta casa. Esse é da sétima à nona casa, corda 3, ó. Com o dedo 3, dedo 1, sétima casa. Até aqui de novo, devagarzinho. Então, continuidade. Esse é sétima casa, corda 3, né? E nona casa, corda 3 também. Vai bater assim, ó. Me arrastar. O seu dedo 3, da nona casa até a sétima, ó. Certo? Vamos até aqui, ó. Final. Volta lá pra mesma região. Então, é, na corda 4 já, né? Quinta casa, dedo 1, ó. Sétima casa, dedo 3. Quinta casa, dedo 1. Sétima casa, dedo 3. Então, é. Arrasta de novo pra mesma região. E finaliza aqui, ó. Indo pra... Só indo e voltando na décima e nona casa, ó. Então, é. Vamos lá, devagarzinho o solo todo, ó. Ó. Os acordes da música, é. Ela ligou, terminou, dó. Sol. Fá. Ela era uma boa. Mesma coisa. Ela linda o sol, estou linda pela janela, né? Fá. Dó. Mesma coisa. Como se o meu coração fosse feito de sol. É pra... Fá, né? Na domingo. Mesma coisa. Disse em poucas palavras, por favor. Aí, vai entrar aquela inversão, né? Que a gente fez no começo solo. Disse em poucas palavras, por favor, entenda. Que é o sol. Com baixo em si. Com a minha agenda. Né? Aquela mesma inversão. O Fá. Com baixo em lá. Na página de amigo. Sol. Como é que eu posso ser amigo de a sol? Então também. Fá. Com o domingo. Tudo dó. Não é não. Sol. Não sei o que eu vou fazer. E aí, tem essa parte aqui, ó. Se não quiser fazer isso aqui, pode fazer. Não sei o que eu vou fazer. Pra continuar. Faz só o dó com sétima. Na minha vida assim. Fá. Então. Sei o que eu vou fazer. Se for fazer com pestan, né? Sei o que eu vou fazer. Vai até o si bemol aqui, ó. Bate só as três. Bate só essa. Como se fosse um power chord. Volta pro dó e fá. Ou pode fazer também. Não sei o que eu vou fazer. Deixa o dedo aqui como se fosse um sol com mono aqui, ó. E o seu dedo um no si bemol aqui, ó. Faz. Sei o que eu vou fazer. Pra continuar. Na minha vida assim. Que isso é uma guitarra que faz com distorção, né? Se não quiser também faz o... Minha vida assim. Que o amor se morreu dentro dela ainda. Aí o solo, que é o mesmo solo do início. Que é o mesmo solinho do início. Mesma harmonia, mesmo tudo. Então depois do solo, pessoal, vai ser a mesma coisa, né? Só que vai entrar... Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. Até chegar no refrão, como eu passei pra vocês no começo, né? Como é que eu posso ser amigo de ela? Que eu tanto amei. Pra existir que comigo tudo dela. E eu não sei, né? O que eu vou fazer pra continuar. Minha vida assim. E o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Aí pra ir pro final agora. Eu vou passar um videozinho aí do finalzinho que eu bolei. Que é simples também pra vocês fazerem. Aí depois eu volto explicando aí pra vocês. E aí, vamos lá então. A harmonia desse finalzinho é isso aqui, né? Dó, Fá, Fá, Fá. Aí. O Dó com baixo em Sol. Sol. Fá. Fá. Menor. Certo? É isso aqui, harmonia. Agora o finalzinho que tem esse solinho, né? Que é esse aqui, ó. Tão, 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 tão. Prende o dedo 1 aqui na quinta casa. As duas cordas. Corda 2 e corda 3. Tão, tão, tão. Certo? Deixa esses dois dedos livres. Isso vai ficar muito perto pra você fazer aqui. Fica bem mais fácil, ó. Tão, tão, tão. Tão, 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 tão. Certo? Fazer até aqui, então. Tão, tão, tão. Quinta casa, igual eu falei. Corda 2, corda 3. O dedo 1. Já prende a corda 2 aqui. A corda 3. Dedo 2 e dedo 3. Sexta e sétima. Arrasta. Arrasta até a oitava casa. Corda 2. Nona casa. Corda 3. Então é. A outra parzinha. Que é casa 5, casa 6. Corda 1 e corda 2. Então. Arrasta até aqui, ó. Arrasta 7 e 8. Corda 1, corda 2. E na sequência já arrasta aqui pra oitava casa. E aqui décima. Corda 1 e corda 2. Então é isso aqui, ó. Tão, tão, tão. Tão, tão. E. Bate a corda solta junto. A corda 3. Porém você prende aqui com o dedo 3 a corda 1. Na oitava casa. E acima. Na mesma casa. A oitava casa. Corda 2. Com o dedo 2. Então é. Tão, 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 tão. Aí já tira o dedo aqui. Tão, 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 tão. Né? Tira o dedo de baixo aqui, ó. Dedo 3. E troca pelo dedo 1. Finalzinho. Fá. Vai ralentando assim, ó. Fá menor. Dó. Vou fazer pertinho aqui, ó. Você vai colocar os seus dois dedos aqui na casa 10. Dedo 3 na corda 2. E o dedo 2 na corda 3. Décima casa. Você vai fazer isso aqui. Dá essa puxadinha. Da nona pra décima. Certo? Então é aqui, ó. Aí, ó. Dedo na casa 9 e casa 10. Corda 2, corda 3. Certo? É muito facinho, ó. Pra dar o Fá menor. Viu? Facílimo. De novo. Bem pertinho. Tá. Morre aqui. Na oitava e nona casa. Corda 2, corda 3. Certo? Por hoje é só, pessoal. Esse videozinho aí da página de amigos. E essa semana estarei postando mais vídeos aí pra vocês. Obrigado, viu? Grande abraço. E aí, ó.